E o novo Santiago Bernabéu vai tomando forma. Antes de você assistir como está o estádio, um pequeno recado. No final, junto com a vinheta, links para outros vídeos do canal. Além de reportagens como essa, tem um noticiário todo dia, tem live de cartola, tem mesa redonda com os times cariocas. Assista mais um vídeo, você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gol de cabeça, feito para quem pensa futebol com inteligência.